Hoje eu encontrei alguém que vale mais que eu Meu tempo com ele é mais precioso Do que o meu tempo com este mundo enganoso Estar em tua presença vale mais que mil Prefiro queimar, sentir o teu tocar Prefiro te amar, o Senhor me chamou de filho E por isso tu és minha prioridade Vem meu pai, abapai Vem me tocar, quero sentir o teu pulsar Vem meu pai, abapai Vem sobre o meu ser Com o teu poder me transformar Prefiro queimar, sentir o teu tocar Prefiro te amar, o Senhor me chamou de filho E por isso tu és minha prioridade Vem meu pai, abapai Vem me tocar, quero sentir o teu pulsar Vem meu pai, abapai Vem sobre o meu ser Com o teu poder me transformar A tua presença vale mais que mil Não foi por acaso que ela me atraiu E não é emoção e nem vaidade Pois não sei viver sem ti Tu és minha prioridade A tua presença vale mais que mil Não foi por acaso que ela me atraiu E não é emoção e nem vaidade Pois não sei viver sem ti Tu és minha prioridade Vem meu pai, abapai Vem me tocar, eu quero sentir o teu pulsar Vem meu pai, abapai Vem sobre o meu ser Com o teu poder me transformar Vem meu pai, abapai Vem me tocar, eu quero sentir o teu pulsar Vem meu pai, abapai Vem sobre o meu ser Vem sobre o meu ser Com o teu poder me transformar